Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos aprender sobre adição e subtração com radicais. Então, se aparecer vários radicais e pedir para você reduzir, você vai aprender a fazer isso agora. Então, vamos lá. Se uma expressão tem radicais semelhantes, podemos reduzir a um só termo. E aí já surge a primeira dúvida. O que são radicais semelhantes? Bom, para os radicais serem semelhantes, eles precisam ter o mesmo índice, ou seja, aquele numerozinho que fica aqui do lado, é o índice da raiz, então tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. O mesmo radicando. O que é radicando, Michela? Radicando é o número que fica dentro do nosso radical, dentro da nossa raiz. Então, a gente só pode juntar aqueles que têm a raiz igualzinha à outra, certo? É o caso aqui da primeira. Eu tenho 8 raiz quadrada de 2, menos 5 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, mais raiz de 2. Então, aqui, todos os nossos radicais são semelhantes. Então, como que a gente faz? Eu gosto muito de comparar a adição e subtração de radicais com a adição e subtração de polinômios. É a mesma coisa. É como se aqui tivéssemos 8x, menos 5x, menos 2x, mais x. Só que o nosso x aqui, no caso, é a nossa raiz. E aí, de novo, vem aqui comigo no cantinho. Se a gente tivesse ali, ó, 8x menos 5x, mais... Ó, é menos... Calma aí. Menos 2x, mais x. Como que a gente faria para resolver isso aqui? Lembra? A gente junta os números, resolve a parte numérica e conserva o x. Aqui, a gente faz a mesma coisa. Eu vou juntar todos esses números, ó, o 8 com menos 5, com menos 2, com... Que número que está aqui quando não aparece? Com 1. E aí, eu junto os números e levo a raiz, da mesma forma que a gente fazia aqui, tá? Vamos só resolver aqui para vocês lembrarem aí do conteúdo. Então, se acontecesse isso aqui, a gente ia fazer o quê? 8 menos 5, 3. 3 menos 2, 1. 1 mais... 1 que está aqui, ia ficar o quê? 2. Se eu estou juntando tudo que tem x, ia ficar 2x. Agora, de cá, olha o que acontece. 8 menos 5, 3. 3 menos 2, 1. 1 mais 1, vai ficar o quê? 2. Só que aqui, o que a gente vai levar para o final? A raiz de 2. Então, o nosso radical, a gente não mexe com ele. A gente simplesmente leva ele aqui para o final da mesma forma que a gente fazia aqui, ó, quando era um x ou y ou qualquer outra letra, tá? A ideia é a mesma. Tanto é que quando a gente tinha, assim, ó, 2x mais y mais x mais 3y, a gente poderia somar tudo? Não. A gente só junta o que tem x com o que tem x. E só junta aqui, ó, o que tem y com o que tem y. Então, essa ideia aqui, ó, de juntar só o que tem a mesma letra, é o que a gente faz aqui, juntando os radicais que são semelhantes, tá? E a ideia que eu vou usar nessa segunda aqui, já dei uma adiantadinha aqui para vocês, mas é o que a gente vai fazer agora no segundo desenho. Então, vamos lá. Se você olhar para o segundo desenho, você vai ver o seguinte, o que a gente tem? 5 raiz cúbica de 2, menos 6 raiz de 2, menos 5 raiz de 2, mais 3 raiz cúbica de 2, mais raiz cúbica de 2. Olhando aqui, todos têm raiz de 2, certo? Sim. Mas, para ser semelhante, não basta ter o mesmo radicando, não basta ter o mesmo número dentro da raiz. Ele também precisa ter o mesmo índice. e aqui não acontece. Por quê? Quando não tem índice na nossa raiz, tem o quê? 2. Porque a gente tem raiz quadrada. Então, isso aqui é diferente disso aqui. Da mesma forma que o x era diferente de y. Então, o que a gente faz? O que tem x, eu só junto com o que tem x. Então, o que tem... Deixa eu pegar aqui outra cor para a gente marcar ali. O que tem raiz cúbica de 2, eu só posso juntar aqui, com o que tem raiz cúbica de 2 e aqui também raiz cúbica de 2, certo? Então, lembra. O que tem x, a gente só junta com o que tem x. O que tem y, a gente só junta com o que tem y. Então, se aqui é raiz cúbica, aqui é raiz cúbica. E aqui é raiz cúbica, eu posso juntar esses três. Então, o que tem raiz quadrada, eu vou juntar. Então, esse aqui que tem raiz quadrada, eu vou juntar com o que tem raiz quadrada. E aí, eu estou marcando assim, para a gente ir com cores diferentes, para ficar melhor para a gente visualizar. Lembrando sempre que, se você tem aqui, 3 raiz cúbica de 2, esse sinal que está antes aqui do número, ele está antes, pertence a ele. Então, por isso que eu marquei aqui, o 6 raiz de 2, eu comecei com o sinal de menos, porque faz parte, o menos faz parte aqui do 5, esse mais faz parte do 3, e esse mais faz parte daquela raiz. Aqui, como não tem número, eu já vou até colocar, não tem número aqui do lado da raiz, a gente sabe que tem, certo? Então, agora, é só fazer o quê? A gente vai juntar os números e conservar a raiz. A nossa raiz, não esqueçam, para não ter perigo de esquecer, associa com isso daqui, quando a gente juntava as letras, tá? Eu não mexia com os expoentes, certo? Eu mexia apenas com os números e levava a letra do jeitinho que estava. Aqui é a mesma coisa, eu vou levar a raiz do jeitinho que ela está. Então, vamos juntar o que é raiz cúbica. Aqui tem 5, Então, vai ser o quê? 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Então, totalizou o quê? 9, e eu estou juntando o quê? O que tem raiz cúbica de 2. Então, eu tenho 9 raiz cúbica de 2. Agora, a gente vai juntar o que tem só raiz quadrada. Então, aqui tem menos 6 e de cá tem menos 5. Menos 6, menos 5, como os dois são negativos, eu conservo o sinal e vou somar. 6 mais 5, 11. 11 o quê? Não estou somando a raiz de 2? Então, 11 raiz quadrada de 2. Não precisa nem colocar o índice aqui quando é raiz quadrada, tá? Então, essa daqui é a minha resposta, tá? 9 raiz cúbica de 2 menos 11 raiz quadrada de 2. E esses dois aqui eu não posso juntar porque são coisas diferentes. Eles não são semelhantes, tá? Eu sei que você pode estar se perguntando, Michela, mas eu vi números grandes dentro da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 18 mais raiz quadrada de 56 menos raiz quadrada de 100 e alguma coisa. Como eu faço para resolver quando isso acontecer? Então, a gente vai resolver alguns exemplos agora desse tipo de questão. Mas eu quero te pedir, se esse vídeo está te ajudando até o momento, me ajuda aí também. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Esse daqui é mais um vídeo sobre radicais, todos os outros, tudo que você precisa saber sobre radicais, está tudo numa playlist. E é claro, vou deixar para vocês na descrição do vídeo. e também aqui nos cards. Então, vamos embora resolver mais questões. O nosso terceiro exemplo está aqui, ó. 6 raiz de 5 menos 2 raiz de 7 menos raiz de 5 mais 3 raiz de 7 mais 2 raiz de 5. Aqui a gente consegue ver bem que tem dois radicais completamente diferentes. A gente tem raiz de 5 e raiz de 7. Então, vamos lá. O que eu vou poder juntar aqui? Tudo que tem raiz de 5, depois tudo que tem raiz de 7. Então, vamos marcar? Esse aqui tem raiz quadrada de 5. O que mais que tem raiz quadrada de 5? Está aqui, ó. O menos raiz quadrada de 5. Lembrando que quando não aparece o número tem um ali. E lá no finalzinho, ó. O mais 2 raiz quadrada de 5. Também posso juntar agora o que tem raiz de 7. Então, eu vou juntar aqui, ó. O menos 2 raiz de 7. Está aqui. Com o mais 3 raiz de 7. Então, vamos lá? Vamos juntar, então, tudo que tem raiz de 5. Então, começa aqui, ó. 6. Posso fazer, ó. Uma maneira mais fácil de fazer se você quiser. Você pode juntar tudo que é positivo e depois ficar a parte negativa, tá? Também vale. Se você quiser colocar os números no cantinho, resolver, também pode. Por exemplo, ó. Os que tem raiz de 5 é o 6. Então, só vou colocar aqui pra vocês verem, ó. O 6. Eu tenho depois o menos 1. E por último, o mais 2. Então, você pode levar ali no cantinho, resolver lá e só transferir o resultado. Então, ó. 6 menos 1 é 5. E aí, 5 mais 2 é igual a 7, tá? Esse aqui dá pra fazer mentalmente? Tranquilamente. Mas, em alguns casos, como tem muitos números negativos, pode ficar um pouquinho mais confuso? Então, leva os números aqui no cantinho. Auxilia bastante, tá? Então, eu sei que vai ser 7. Então, 7. O quê? Não tô juntando os números que tem raiz de 5. Então, 7 raiz de 5. Na raiz, a gente não mexe. Lembra como a gente fazia com o x, tá? Sempre que você se perguntar precisa fazer alguma coisa com raiz de 5? Você lembra como a gente fazia quando tinha só x, tá bom? Então, conserva a raiz. Agora, vamos lá pra raiz de 7. Então, eu tenho menos 2 mais 3. Se você fizer o contrário, o que vai ser? 3 menos 2 é 1. 1 o quê? Então, 1 raiz de 7. 1 a gente não precisa colocar, tá? Lembra que aqui não aparecia, mas a gente sabia que era 1? Então, aqui na resposta, eu também não preciso colocar. Então, a minha resposta fica assim. 7 raiz de 5 mais raiz de 7. Eu sei que a gente vê um 7 aqui. Raiz de 7 ali já fica tentada querer juntar, cancelar, subtrair. Não façam nada. Esse 7 tá dentro da raiz. Ele faz parte de lá. E isso aqui é outra coisa, tá bom? Só reforçando aí pra gente não ter perigo de errar futuramente. Agora, vem aquela situação que eu falei pra vocês. Agora, eu tenho raiz de 12, raiz de 75, menos 3 raiz de 27, mais raiz de 48. Não tem nenhuma raiz aqui que é semelhante com a outra. Mas e agora? O que a gente faz? Nas questões de cima, a gente tinha números pequenos. Nesse caso, eu tinha números primos já. Então, de cara, eu já conseguia ver. Aqui não. Eu tenho números maiores. Eu tenho números grandes. E quando isso acontece, a gente tem que fazer o quê? Simplificar os radicais primeiro. Esqueceu como faz pra simplificar? Lembra da playlist que eu te falei que tem outras aulas sobre radicais? Lá tem uma sobre simplificação. Então, não deixa de conferir depois, tá? Então, se eu tenho ali a raiz de 12, o que a gente faz? A gente vai aqui no cantinho e vai fatorar o 12. Então, eu venho aqui, fatorar o 12. Tá aqui o 12 e eu vou começar a dividir. O 12, como ele é par, divide por 2. 12 dividido por 2 é 6. Dividido por 2 é 3. Dividido por 3 é 1. Então, eu tenho 2 duas vezes. Então, 2 ao quadrado vezes 3. Então, essa aqui é a forma fatorada do 12. Vamos fazer agora do 75? Então, tá aqui, ó. Do 75, a mesma coisa. Como ele termina em 5, eu já posso ir direto e dividir por 5. Tá? Posso fazer tranquilamente, ó. 75 dividido por 5 é igual a 15. 15 divide por 3, que é 5. Agora, o 5 divide por 5 de novo, que é 1. Então, aqui, qual que vai ser a resposta, Michela? Tá vendo que o 5 apareceu duas vezes? Então, vai ser o quê? Vai ser o 5 duas vezes. Tem o 3 aqui multiplicando. Então, eu coloco 3 vezes o 5 ao quadrado. Muita gente, quando eu faço isso, vai lá nos comentários dizer que tá errado, que não pode fazer assim, que tem que dividir pelo primeiro e depois pelo melhor. Só que não é verdade. Tá? Como a gente tá fazendo uma fatoração, esses valores que vem indicar, depois eles se transformam em uma multiplicação. E não é multiplicação, a ordem dos fatores, não altera o produto. Então, se eu dividir primeiro por 5, depois por 3, depois por 5, por 2, não tem problema nenhum. Que não vai alterar o resultado. Tanto é que aqui, ó, eu vi que o 5 apareceu duas vezes, eu já coloquei o 5 ao quadrado. Coloquei o 3 antes, só pra colocar a minha resposta em ordem crescente. Mas não quer dizer que eu preciso dividir sempre pela ordem. Certo? Fica a dica aí pra vocês. Agora, ó, já fatoriei o 12, já fatoriei o 75. Vamos fatorar agora o 27. Então, vamos lá. O 27 divide por 3, tá? 27 dividido por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Então, aqui, ó, ficou o quê? 3 ao cubo. E o 48? Vamos lá fatorar o 48. Dividido por 2 é 24, por 2 é 12, por 2 é 6, por 2 é 3 e por 3 é 1. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho 2, 4 vezes, vezes o 3. Então, fatoriei todos eles. E agora, ao invés de colocar esses números que estão aqui, ó, eu vou trocar pela forma fatorada, tá? Só um detalhe, tá? Que é o seguinte, como todos aqui tem raiz quadrada, eu já vou colocar lá dentro da raiz as minhas potências organizadinhas. Por exemplo, aqui tá 3 ao cubo. Eu não vou conseguir simplificar com o índice 2 da raiz, mas eu posso organizar da seguinte forma. Colocar como 3 ao quadrado vezes 3. Isso aqui eu explico tudinho pra vocês, com bastante calma, por que que eu posso fazer isso na aula que eu citei pra vocês sobre simplificação, tá? Aqui tem 2 à quarta, então, eu vou dividir. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, será que cabe? 2 ao quadrado vezes 3, tá? Vou deixar todos elevado ao quadrado, porque o índice da minha raiz aqui é o quadrado, certo? Então, vamos lá colocar isso aqui dentro da raiz. Então, a primeira aqui é a raiz de 12. O 12 tá aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3. Então, lá dentro vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Pronto. Mais a raiz de 75. Vamos lá? 75, ó. É 3 vezes 5 ao quadrado. 3 vezes 5 ao quadrado. Menos. Aqui tem o 3. Agora, ao invés do 27, eu vou colocar aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 3. Mais, e a última raiz aqui, que é a raiz de 48, vou escrever daquela forma que eu coloquei lá no finalzinho, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Pronto. Agora, troquei todos aqui pela forma fatorada, agora a gente vai simplificar. Tudo que tiver o expoente e o mesmo valor no índice, a gente cancela e ele vai sair da raiz. Então, aqui, o índice da raiz é 2, esse 2 tem o expoente. Então, eu vou cancelar e ele vai lá pra fora. Então, o que que vai ficar aqui? Esse 2 é pra fora, então vai ficar 2 raiz de 3. Mais, aqui, quem que eu consigo cancelar? Esse 5 tem o expoente, então eu consigo cancelar ele. Então, ele vai sair. Se ele sai, fica 5 e a raiz de 3 aqui dentro, tá? O que eu não cancelo, fica lá dentro. Aqui, menos, eu tenho esse 3 já. Então, ele vai continuar aqui e vai multiplicar pelo número que vai sair, ó. Esse daqui, como eu cancelei, ele vai sair. Então, quando ele sai pra fora 3, eu vou multiplicar por aquele ali, ó. Então, 3 vezes 3, raiz de 3, tá? Então, esse 3 não saiu, esse foi o que saiu e esse é o que já tinha. Aqui, mais. De cá, o que que eu consigo cancelar? Consigo cancelar esse? Consigo cancelar esse. Então, esse 2 vai sair e aquele 2 também. Então, vai sair 2 vezes 2, porque são os 2, e aquele 3 vai ficar aqui dentro, tá? Então, pronto, simplifiquei. Agora, a gente vai juntar essas multiplicações aqui. A gente vai resolver elas. Então, aqui vai ficar o quê? Deixa eu vir pra cá, que é mais fácil pra escrever. Então, vai ficar 2 raiz de 3, mais... Aqui, eu tenho 5 raiz de 3, menos... Chegou aqui, 3 vezes 3, 9. Então, 9 raiz de 3. Aqui, 2 vezes 2, 4. Então, mais 4, raiz de 3. Agora, é só resolver. Se você observar, todos eles agora ficaram, ó. Raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Todos eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, é só pegar os números que a gente tem aqui, ó. 2, mais 5, menos 9, mais 4. E resolver. Vamos lá? Bom, como só tem um número negativo, eu vou juntar todos que são positivos. Fica mais fácil a gente resolver, ó. 2, mais 5, fica 7. 7, mais 4, fica 11. 11, menos 9, fica 2. Então, vai sobrar 2. E aí, lembra da raiz? Eu levo a raiz pro final. Então, vai ficar 2, raiz de 3. E essa daqui é a resposta final. Depois que eu simplifiquei os radicais, que eu fatorei os valores que estavam aqui no radicando, simplifiquei os radicais, eu fiz a simplificação que a gente já estava acostumado. Como todos são semelhantes, a gente junta os números que estão de fora e leva a raiz, tá? Então, sempre que isso acontecer, tiver números maiores aqui, o segredo é esse. Você vai fazer o quê? Você vai fatorar esses valores. Depois você vai ver que você vai ter radicais aí que são semelhantes. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra não perder as próximas aulas aí do canal, tá? E se você quer praticar mais, quer mais exercícios de matemática, te aconselho a seguir o meu outro canal. Tem outro canal só com exercícios. Vou deixar pra vocês também aqui na descrição do vídeo, pra depois você ir lá e conferir, tá bom? Então, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece também, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu tô te esperando aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!